Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O assunto desse vídeo é sobre pagamento de parcelas referente a esse ano de 2023 para o 13º salário para aposentados e pensionistas e o desconto do imposto de renda devido nesses benefícios, tá bom? Então vocês me acompanham aqui que no fim desse conteúdo vocês vão ver aí o valor, as datas previstas para o pagamento do 13º salário e o desconto também do imposto de renda devido nessas parcelas referente ao 13º de 2023, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos e vamos mais um conteúdo informativo aqui do canal. Muito obrigada desde já e vamos ao assunto. O 13º salário do INSS para aposentados e pensionistas referente ao ano de 2023, certo? Desde que o salário de pagamento da Previdência Social referente ao calendário foi anunciado ainda em 2022, já pode ser consultada a data e repasse do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque todos os aposentados e pensionistas que recebem renda vitalícia ou temporária ganham direito ao pagamento do 13º para alguns valores é liberado de forma proporcional. Pelo tempo que você começou a receber a sua aposentadoria, certo? É comum que nesse início do ano, diversas mudanças... Já passou. Diversas mudanças envolvendo pagamento e contribuições ao INSS sejam repassadas. Foi atualizado, por exemplo, o valor dos salários previdenciários e o quanto os contribuintes devem pagar no mês para ter acesso a eles. O calendário de pagamento também já pode ser consultado, entre outras coisas, indica o mês de liberação do 13º salário para os aposentados e pensionistas, certo? Perusa, pode haver mudanças no adiantamento, como já aconteceu em 2021 e 2022? Bom, isso fica para um outro momento, certo? Quando sair mais informações concretas sobre esse assunto, se vai haver, se não vai haver, certo? Em 2020, quando o Brasil vivia o pior ano de pandemia do Covid-19, o 13º salário foi antecipado para aposentados e pensionistas naquela época. O governo federal entendeu que oferecer aos segurados a quantia ainda no primeiro semestre seria interessante e importante de forma economicamente. Tudo porque os idosos e pessoas com problemas de saúde são justamente o grupo de risco que mais necessitava naquele momento. Diante disso, receber o 13º salário do INSS pode ser uma forma de amenizar as contas dessas pessoas. A antecipação percorreu por dois anos, que foi 2021 e 2022. A quantia foi repassada ainda no primeiro semestre de cada ano. Para 2023, no entanto, pode haver uma mudança significativa nesses pagamentos. Como assim? Pelo menos, três mudanças devem ser consideradas no pagamento do 13º salário e foram alencadas. Então, a primeira. 13º salário. Abono natalino forma como 13º salário do INSS e é conhecido e é devido em duas parcelas de 50% cada. O valor total do 13º salário deve ser equivalente à quantia do seu salário previdenciário é pago em duas parcelas, sendo que a segunda conta com descontos. Certo? É preciso lembrar ainda que aqueles que estão recebendo auxílios do INSS há menos de 12 meses têm acesso ao valor proporcional. Isso porque o cálculo do 13º salário é de forma, né? Como estar aqui? Número de meses recebido benefício vezes 12, que é o valor do benefício. O valor do 13º salário acompanha o piso e o teto estabelecido para esse ano. Logo, serão alterados. O mínimo a ser recebido é de R$ 1.302, já o teto máximo chega até R$ 7.507,49. Na verdade, o valor do desconto da segunda parcela do 13º salário do INSS não muda, mas os novos beneficiários passarão a ser contribuinte. Isso porque, devido à falta de atualização da tabela do imposto de renda de pessoas físicas, mais pessoas terão desconto referente ao imposto. No caso do salário, aqueles que têm um faturamento de R$ 1.500,00, no caso do salário, ou R$ 1.953,00, passam a contribuir para a Receita Federal. Isso, segundo a tabela. Exemplo aqui. A tabela base de cálculo, no valor do salário de R$ 1.903,98, são isentos. Até esse valor, são isentos da cobrança do imposto de renda. Já aqueles que ganham R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, têm alíquota de 7,5%, um desconto de R$ 142,80 do imposto de renda. Aqueles que recebem o salário de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, têm alíquota de um valor de 15% e têm um desconto de R$ 354,80. Aqueles que recebem R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, têm alíquota de 22,5% e terá um desconto de R$ 636,13. Já a partir de R$ 4.664,68, tem alíquota de 27,5% e passa a ter um desconto de R$ 869,36. São alguns exemplos de pagamentos que terão desconto de imposto de renda sobre o valor bruto do salário acima do mínimo para quem é aposentado e pensionista do INSS referente ao ano de 2023. Já no caso do salário mínimo, data previstas para saque, liberação do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023. O calendário é final do cartão 1, recebe entre o dia 25 de agosto, cartão 2, 22 de agosto, cartão 3, 29 de agosto, cartão 4, 30 de agosto, cartão 5, 31 de agosto, cartão 6, 1 de setembro, cartão 7, dia 4 de setembro, cartão 8, dia 5 de setembro, cartão 9, dia 6 de setembro e cartão 0, dia 8 de setembro. Já aqueles que recebem acima do salário mínimo, final dos cartões 1 e 6, a partir do dia 1 de setembro, 2 e 7, a partir do dia 4 de setembro, 3 e 8, a partir do dia 5 de setembro, 4 e 9, a partir do dia 6 de setembro e 5 e 0, a partir do dia 8 de setembro, certo? Já a previsão para a segunda parcela, referente ao décimo terceiro, para quem ganha um salário mínimo, final 1, recebe dia 24 de novembro, final 2, dia 27 de novembro, final do cartão 3, 28 de novembro, final 4, 29 de novembro, final 5, 30 de novembro, final 6, 1 de dezembro, final 7, 4 de dezembro, final 8, 5 de dezembro, final 9, 6 de dezembro, final 0, 7 de dezembro. Já para quem recebe a segunda parcela do décimo terceiro, referente ao valor a mais do salário mínimo, cartões com final 1 e 6, 1 de dezembro, 2 e 7, 4 de dezembro, 3 e 8, 5 de dezembro, 4 e 9, 6 de de dezembro, 5 e 0, 7 de de dezembro. Está aí as previsões para o décimo terceiro salário, referente ao ano de 2023.